Veja a diferença da barra fixa feita com a pegada supinada e pronada. Na pegada supinada, a participação do bíceps braquial é muito maior, tornando o movimento de flexão mais fácil. Já na pegada pronada, o músculo mais atuante é o braquial, já que o bíceps braquial não tem tanta força nesse movimento. Veja a diferença entre o bíceps braquial e o braquial. Agora, vamos usar o mesmo exemplo em outro exercício. Esse exercício recebe o nome de puxada frontal. Observe que do lado esquerdo, com a pegada pronada, há uma participação muito maior do braquial junto com o bráquio radial, essa musculatura do antebraço. Já do lado direito, com a pegada supinada, o músculo mais atuante é o bíceps braquial. E, em ambos os casos, há a participação desse músculo em vermelho, mais conhecido como o grande dorsal ou latíssimo do dorso. Sendo assim, fazer a barra fixa com a pegada supinada torna-se mais fácil, devido a uma maior participação do bíceps braquial durante o movimento. Sendo assim, fazer a barra fixa com a pegada supinada torna-se mais fácil, devido a fazer a barra fixa com a pegada supinada torna-se. Sendo assim, fazer a barra fixa com a pegada supinada torna-se.